Salve galera, Douglas Panetinaré com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer aqui para vocês, tá? A continuação das missões do Clean Deixa eu clicar aqui e mostrar para vocês as gravações, beleza? Clicando aqui em bilhetes, aqui na parte de baixo, a gravação do Luca A gente conseguiu ali no entreposto, já tem vídeo E aqui em bilhetes, tá? A gente tem aqui as dicas do Luca, tá? Eu já encontro três marcações A primeira tem vídeo gravado, mostrando para vocês aonde que encontrar Tá? Bem facinho lá no entreposto, logo no finalzinho lá A segunda gravação do Luca vai estar no lado esquerdo também Bem na primeira porta Eu não lembro se eu vou ter um print aqui para postar para vocês, tá? Mas na terceira gravação eu tenho um vídeo mostrando Vou colocar o trechinho aí que eu estava fazendo o entreposto E gravei para vocês aí mostrando aonde encontrar a terceira gravação do Luca Vou colocar aí para vocês poderem estar acompanhando agora, beleza? E galera, o terceiro marcador aqui do entreposto Você vai encontrar ele aqui, tá? Vou mostrar para vocês Ele vai estar bem aqui, eu já fiz a eliminação de todo o local aqui Beleza? Está tendo evento aqui de temporada Vou esperar para abrir E o terceiro marcador a gente vai encontrar aqui O marcador do Luca, beleza? Olha lá, missão concluída Você quer dizer que o Luca pode ter alcançado o esconderijo Tenho que avisar o Clean, certo? Agora conte ao Clean sobre a reserva do Luca Então a gente vai ter que voltar lá para liberar esse evento aí, beleza? Certo? E agora? Está pedindo para a gente vir falar aqui com o Clean, tá? Que vai aparecer um estilo de reserva do Luca Tá? Vamos falar aqui com o Clean Ó, então você quer dizer que o Luca pode ter ido à reserva escondida dele? Que desastre Ele só está se ferrando mais A cabine de transformador dele fica no quebra-vento Eu sei porque sou o chefe Nunca teria contado onde fica a reserva dele Mas é um caso especial É um lugar ruim Os amigos da floresta não vão te deixar chegar perto da reserva Não faça barulho e evite o guardião da floresta Boa sorte É, galera Então o negócio é o seguinte Missão concluída Ganhamos alguns itens aqui Será que ele foi para o nosso depósito? Deixa eu dar uma olhada Boa, veio para o depósito Mano, muito bom, ó O cinto tático Caraca, mano, que legal Vamos fazer o seguinte Vamos lá então Sair aqui do mapa e ir lá para o quebra-vento Tem outra missão ali para a gente poder estar fazendo o Sherp Vou fazer logo depois desse vídeo aqui Vamos lá Então partiu o quebra-vento A localização dele vai ser aqui embaixo, tá? Entreposto, que é onde eu estou Cercando as da floresta E o quebra-vento Ó, a missãozinha vai estar aqui, né? Cadê? Aqui, ó Procure a reserva do Luca no quebra-vento Vamos fechar esse daqui Correr para lá Zona mortal, viu, galera? Estou vindo com as armas aqui bem fraquinhas Deixa eu ver Tá vendo, ó Minha roupa já está até quebrando Estou com cura ali Vou tentar ser o mais É... Vamos colocar essa arma aqui Já está quebrando Qualquer coisa a gente troca, beleza? Vou tentar ser o mais sorrateiro possível Vamos lá E galera, chegamos aqui Eu vou tentar ser o... Vamos aqui para o lado esquerdo Não vou fazer muito barulho não Vou dar uma explorada por aqui Para ver se a gente encontra Ó, já tem um inimigo ali, cara Vamos agachado aqui, cara Eu estou com essa mochila aqui da temporada Ô, rapaz Tem logo um vagalume ali, mano Vamos ver Ó, aqui ele não me vê, né? Ai, me viu, me viu, me viu, me viu Opa Não deu tempo de eu me esconder Vamos atrair para cá Vocês viram que aqui o negócio é sinistro Zona mortal, viu, galera? Cuidado Beleza Vamos ver o que tem aqui E, galera, na descrição Tem os grupos aí do... Do WhatsApp Beleza? Para você poder estar interagindo aí com... Com a galera Ó, tem um vagalume ali Ainda bem que eu trouxe... Mas a gente não vai entrar em contato com ele Eu espero Opa Ó lá Viajante Ai, me acertou Caraca Bolas Ó lá Vai acabar me acertando Por causa do outro que me viu lá Do outro lado, ó Quebrou a arma Já era Já era Já era Já era Mano, ó Tem que matar ele Pera aí Rapaz Bichinho veio correndo, cara Eu cheguei todo na vigia do gato lá Para o carinha não me ver Vamos vasculhar aqui E o carinha me veio correndo, mano Embaçada Deixa eu comer alguma coisa aqui Pera aí Beleza Tem que tomar cuidado, viu, galera Vem pelo cantinho aqui Deixa eu já... Ah, mano Come... Come isso aqui, vai Come... Deixa eu colocar a cura Essa daqui mesmo Perfeito Ó, ó... Ó lá, ó lá, galera Já achei, já achei Já achei Toma cuidado Porque a gente vai precisar correr por aqui Ó, tem dois inimigos ali Vou tentar pegar um ali na... Na maciota Primeiro Pera aí Vamos lá Viajante Mano, tem bastante inimigos aqui, ó Achamos a reserva Atrai ele pra cá Mano, ele tá dando muito dano É porque minha roupa tá fraca aqui, né, galera Vou matar ele assim mesmo parado Pronto Já se foi um Caiu na bala Tem mais um ali Galera, se tá chegando Através desse vídeo aí Já se inscreve, hein Muito bem-vindo Marque também as notificações Pra você não perder Nenhum no vídeo Ah, ah, ah Meu rotulento Tinha que ser, né Toma, rotulento Ah, mano Vou usar essa arma mesmo Vou quebrar ela Pronto Já quebrou Vamos utilizar aqui agora Cuidado, galera Cuidado Que o negócio aqui é sinistro, hein Vou colocar essa 12 aqui, cara Mara que eu tenha Curativos o suficiente Senão a gente sai do local E entra de novo, tá Vamos esperar ele vir pra cá É o herói, ó Ele é bem fraquinho Mas vamos esperar ele vir até aqui A reserva do Luca Tá bem aqui, ó Do lado Perfeito Toma Recebeu Pronto Opa Caramba Com um Um de dano Beleza Vamos encher aqui a vida Cuidado Cuidado Tá, mano Deixa eu encher minha vida toda aqui Eu tenho a leve pressão Que vai vir inimigos Aqui na hora que eu mexer Naquilo ali, cara É sempre assim, mano Pronto Já encher minha vida toda Que eu espero que essas ataduras Sejam o suficiente Reserva do Luca Vamos lá Escavando Olha lá O que que eu falei Ó, ó Ó a galera vindo atrás Ó Ó Cuidado, galera Cuidado Encher energia Qualquer coisa Sai do mapa Beleza Tem um lá Atrás lá Tirando flechada Estão tentando me manter Peraí Deixa eu Pronto Agora você Caçador Era pra eu ter feito a eliminação Já logo dele, mano Ele é muito forte Pronto Aquele dano ali Já era pra eu ter feito Ai, mano Me veio mais um Agora um agarra Acertada Ai Acabou minha vida, mano Peraí Já era Vamos fazer aqui Umas três ataduras Dessa Beleza Eu espero que seja o suficiente Vamos lá Tomara que não venha mais nenhum inimigo Qualquer coisa que sai correndo Beleza Vamos lá Cuidado Vamos lá, meu filho Antes que venha inimigo aí Vai, vai, vai Tá muito lento Coração a mil Vamos lá, vamos lá Boa Tá certo Aí, ó Conseguimos os itens aqui Pegamos tudo Sumiu Cumpriu aqui a missão Objetivo, tá Peraí Conte ao clean Sobre a reserva Tá ok Vamos voltar então Lá no clean Pegar essas recompensas aqui Deixa eu não dar pra trás não Deixa eu aproveitar isso aqui Que eu não vou entrar em combate Com mais ninguém não Tá, galera Vambora Se eu puder levar aqui Eu vou levar Vou pegar essas coisas aqui E lá fora do mapa A gente vê o que veio Tá, porque aqui pode ter O risco de vir um zumbi Em cima, né Nada de útil Beleza Ó, já conseguimos umas coisinhas aqui Interessantes Deixando nada pra trás Eu só não vou farmar o local Vamos lá direto Pra falar com o clean De novo Certo, voltamos aqui Vamos falar com o clean E aí, mano Beleza Ó lá Isso significa que o Luca Não chegou lá Tomara que as coisas dele Estejam a salvo Quer dizer Aqui a gente não Compactua com o roubo Para dizer o mínimo Ele cospe Clean se lembrará Do que fez por ele Deixa pra lá O Luca também Nem deu as caras No acampamento Isso pode significar Que ele nunca saiu Do entreposto A gente precisa Continuar a busca Espero que ele esteja vivo Aquele Aí não mudou Ele suspeita Que você tenha roubado O esconderijo do Luca Do Luca Oxi Mas os itens Tá comigo, velho Tá comigo mesmo Aqui, ó Ah, aqui, ó É Bestas dos citas Melhorada A gente conseguiu ali Conseguiu Olha os itens aqui, ó Identificador de artefatos Disco também Para ele poder estar Utilizando nele Algumas lágrimas aqui Do De sangue Para ele poder estar Utilizando Beleza Essas foram os itens Que vem ali E o Clean agora Tá desconfiado da gente A gente vai ter que entrar No entreposto de novo Para estar encontrando Esta quarta O entreposto é muito perigoso É melhor se preparar Ó, então agora A gente vai ter que limpar O entreposto Para achar o quarto Marcador Do Luca, cara Tô curioso aí Para saber, mano Não contem isso Caso vocês saibam Que eu não sei O que aconteceu com o Luca, tá? Então vamos embora E galera Este aí Foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Agora eu vou fazer lá A parte do Luca Beleza? No entreposto Para encontrar A quarta vacação Se você gostou Deixe aí seu like Se é novo no canal Já marquei as notificações Se inscrevendo também Beleza? Um grande abraço E fui! E aí Tchau! 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 Tchau!